UOU! Bem-vindo novamente assistidores e assistidoras do canal Muzinho Games e Trago! Hoje para mais um quadro do Muzinho Visita Minha Ale, que consiste no seguinte, tu deixa um comentário nos vídeos aqui do canal, pedindo para que o Muzinho, no caso eu, visite tua aliança para fazer uma análise breve, citar alguns pitacos, alguns comentários, dar algumas dicas boas ou não sobre as defesas dos componentes da aliança. Vamos ler aqui brevemente o comentário selecionado, vai estar na capa aqui deste vídeo se tu quiser fazer uma leitura na íntegra e vamos a ele. Ana Morgana comentou da seguinte maneira, salve salve Muzinho, gostaria de pedir a vez no quadro Muzinho Visita Minha Ale, sou a líder Ami Mátori e o nome da Ale é Guerreiros Desertores, Estou esperando! E aqui está já na tela disponível para tu estares olhando a Ale, Guerreiros Desertores, aliança criada em 7 do 9 de 19, indispensável número para contato, título obrigatório, guerra opcional. Deste modo, assim sendo, vamos começar a análise aqui das defesas dos componentes da aliança Guerreiros Desertores, começando pela Ami Mátori, que foi a quem protagonizou o comentário selecionado para nós estarmos aqui visitando a aliança, sem mais delongas, vamos ver a equipe, muito bem, já temos dois heróis com trajes que são muito bons, são muito fortes, são muito crocantes. Tá Tancando de Zeline é um herói bom para a tarefa de tanque, dentre destes que ela tem aqui é o mais indicado, principalmente porque ele é mana rápido, ela é mana rápido, e dá um debuff de ataque de 34%, causa dano extra em heróis de gelo e dissipa os reforços dos inimigos. É um herói muito bom, é um herói muito forte, eu gostaria de ter. Quem está Tancando de Zeline fez o jogo das cores direitinha, como o tanque é verde, tá botando um azul aqui. E um vermelhinho aqui para ir no contra, se o cara vier de vermelho para combater a Zeline, vai causar pouco dano no azul. Se vier de verdes para causar mais dano nesse torne, vai causar pouco dano na marjana. E o amarelo e o roxo nas pontas. Bela defesa, tem que dar uma cuidado aqui para parar de upar esta tropa, senão depois vai te faltar quando vier uma 4 estrelas, então já gastou demais, deixa como está. E aguarde uma tropa de melhor força, de maior fundamento. Vamos aqui para outro membro da área, guerreiros, que é o decapitador. O louco bicho, ó. Está Tancando de TT. Magninho aqui no setor, aqui flanqueando. Ia ficar, esse Jean francês ia ficar melhor nesta posição dessa Vivica, que está ruim na defesa. Dá uma olhada se não tem um amarelo melhor, porque uma Vivica na defesa, mesmo trajada, onde ela percebe mais pontos. Tu vê que ela tem uma bastante defesa, bastante vida. Ainda, está emblemado 20, é uma loucura total, mas boneco, o Header, apenas Header, então somente Header em defesas. Tem uma efetividade reduzida, então tu bota esse Jean francês aqui e vê algum amarelo agressivo. Posso citar alguns exemplos, Jun, ainda, Drake Fong, ainda, Poseidon, entre outros. Para estar fazendo a sua defesa ficar levemente mais coesa, no lugar da Vivica. E aí o Jean francês aqui, o amarelo ficaria na posição 1, mesmo assim. É uma bela defesa, temos aqui a Telúria, que é um bom tanque. Como ele emblemou, emblemou certo, botou tudo na vida, ficou com 9191 de defesa. Muito ruim de matar, por uma defesa alta. Seixar no cantinho. Seixar, bota na posição 1 aqui, ó. Isso por quê? Porque ela dissipa. Então, aqui, reforços dos inimigos, do onde ela bateu e nos dois do lado. Assim, evitando que seus outros bonequinhos venham a bater, por exemplo, em algum herói que esteja refletindo. Veja bem, então seixar na posição 1 fica melhor. E depois só aquele detalhezinho ali da Vivica. Vamos seguir analisando. Agora chega a vez dele. Dele é o Belonic, Bjorn Ironside. Está tancando o de Guinevere, um dos melhores tanques do jogo. Sem sobra de dúvida, botou aqui de flanco o Zernassa para aqui fazer um troque nas cores, bem posicionado. Aqui está uma Marjanissimas, também está bem colocada. Vê se não tem um azul agressivo e um verde melhorzinho. O Atomos, apesar das melhorias percebidas ainda, é um herói bem ruim. E um header na posição 1 aqui fica meio perdido, perde a utilidade. Tirando isso, está bom. Nível 63 aí, Bjorn tem que ter aqui um azul agressivo. Cito aí Alasi Magni. Aqui Liana Kingston. Até o Gregorion, alguns exemplos apenas. Veja bem, só para ter uma ideia. Mas está muito boa a defesa do Bjorn. O nome não deixa aí ser algo que não fosse uma coisa boa. Aqui Darth Vader. Chega tancando de Richard. Belo herói para tanque, melhor tanque que é. Sai em barracas, centros de treinamentos. É o Richard. Vivica está perdida, Vivica na defesa. Joga pouco, joga pouco. Algum amarelo agressivo, Darth Vader. Pode estar aí procurando dentre os teus heróis possíveis no teu plantel para substituir a Vivica. Os outros estão bem. Essa Liana tem que jogar nessa posição aqui. Para fazer o jogo de cores aqui. Porque está estancando de azul. Bota o verdinho aqui. Já tem um vermelho do outro lado. Fica bom. E aí alguém para substituir essa Vivica. E botar nessa posição aqui onde está a Liana. Tirando isso bem tranquilo. A defesa do Darth Vader. Continuando. Leiron. Leiron vem tancando de não. Cagando de tanque. Tu vê que ele tem 11 níveis de classe aqui. Só 660 de escudo. Com essa mana lento. Com certeza vão conseguir conduzir ele até o óbitos. De forma bem tranquila e coesa. Sem receber contras. Tu tem a Telura que é um bom tanque. Tu tem o Richard que ainda é um bom tanque. Escolhe um. Escolhe um. Como esse Richard está cheio de emblema lá. Defesa. 835. É bom demais. Aqui tu vê que ele tem mais que essa Telura. Pode tancar de Richard. E aí bota a Telura no flanco. Não tem outro vermelho. É nível 54. Então deixa esse Kagan a 3. Então vai ficar Richard. Telura. Kagan. Ah, isso não tem melhores que esses. Tem que vir alguém para substituir principalmente a Vivica. Porque tu já está com um lento. Tu já está com um tanque de ofício. Tu já está. Tua equipe vai ficar com dois tanques de ofícios. Estou só arrumando as posições. Porque obviamente eu não sei qual é os outros heróis que tu tem disponível no teu plantel. Para a formulação dessa defesa. Deste modo estamos trabalhando com o que está aqui disposto na tela. Então eu faria Richard, Telura, Kagan. Aqui na 1 poderia ser este Proteus. E deixaria 5 aqui. A Vivica mesmo. Mas dá uma olhada. Substitui aí o Proteus e a Vivica. Principalmente o Kagan. Se é possível. Era isso o Leiron. Dedé BW. Dedé 3 BW. O que ele tem para nós? Está tancando de ser chatíssimas. Está fazendo um flanco jogo de cores interessante. Porque chamaria heróis amarelos para combater as ser chatíssimas. E aí amarelo. Está dando fraco no amarelo. Ele botou aqui dois amarelos do lado. Bem pensado. E aí botou uns verdes aqui na ponta. O Zoc é ruim na defesa. O Malozzi não é muito bom também. Mas como está bem emblemado. Dá o soco aqui. Mas o Zoc. O cara pode se beneficiar aqui desse Zoc. Cito alguns exemplos. Leva uma Mitsuko. Aproveitando. Mitsuko não. Aqui liga o troço. Grazu. Grazu. Leva a Grazu. Aproveitando. Já tem dois verdes aqui. Grazu. Liga a proteção contra a Males lá. E aí tu só vai dar 50% de mana. E não vai impedir que o teu inimigo caça. O Poseidon também vai fazer isso aqui. O cara pode levar mais de um Clero. Então para se beneficiar desses Zoc. Zoc na defesa é meio complicado. Pode gerar problemas. Tirando isso. Está tranquilo aqui. Como nós tínhamos citado anteriormente. Ele fez bem o Mesh aqui com as cores. Só dá uma olhada. Se não tem alguém para substituir esse Zoc. Não o cara pode usar a skill do Zoc. Contra a sua pessoa. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Vamos ver agora o Hidekata. Hidekata chegou de Richard. Bem posicionado. É um tanque de ofício. Está aqui. Usou bem as cores. Com o Anzog e Cadillen. O Anzog apesar de Hidern ele dá um dano também interessante. Liga alguns vínculos aqui. Bem bacana. Não é tão fraco o dano do Anzog. Do lado do Richard ficou interessante. Cadillen vai ajudar a segurar. Poseidon e Sartana nas contas. Defesa bem pensada. Defesa com exa posicionada de forma bem elegante. Bem fluido. Com aquele aroma de flores. Muito bem feita a defesa aqui do Hidekata. Vamos ao próximo. Pio. O Pio vem tancando de magníficos. E ainda. Não. Aruna aqui. Nove. Vê se não tem um vermelhinho. Maestria aí. Pio. O que pode ajudar a Aruna é o buff de defesa. Que o Magni vai ativar ao Castar. Se não. Deus livre. Alguém para jogar no lugar desse Melendor. Está perdido aqui nessa defesa. Ele está perdido. Ele não tem o que fazer. Vai ficar ali olhando. Poseidon. Tranquilaço. Um verde mais bacana. Tem que ter aí Pio para botar no lugar desse Melendor. Se for de cinco estrelas. Aí tu vai encaixar ele aqui. Se for de quatro. Pode até ser um Cadmon. Só aí tu deixa ele aqui. E deixa Sartana onde está. Apesar do jogo de cores não ficar dos melhores. O herói cinco estrelas. Percebe um. Aqui status melhores. Na defesa. Aqui no ataque. Na vida. É por si só um herói mais forte. Então. Observe. Esse progresso. Esse caos aqui. Se for um cinco estrelas. Bota aqui. Se não. Deixa aqui. Verdezinho. Alguém para substituir o Aruna. Se não tiver um cinco estrelas. Deixa o Aruna mesmo. Que apesar dos pesares. É bastante ataque. Como dito anteriormente. Se o Magni ativo e dá um bônus. Quem sabe dá uma durabilidade extra. E consegue conduzir esse glorioso Aruna. Até o momento do cast. Vai ser difícil. Mas. Repito. Mas. Pode ser que a Torá aconteça. Hello Kitty. Hello Kitty está trancando de Thorn. Está no flanco aqui. Cagã. Vê se não tem ninguém aí. Nível 49. Provavelmente não. Então vai ter que ser o Cagã mesmo. Mas aí. Alguém no lugar do Melendor. Vai ter que ter Melendor. Na posição 1. Aqui no canto. Vai jogar pouco. Dá uma olhada nisso aí. Qualquer um outro lá. Que bata. Ou faça alguma coisa. Jun Trajado. Joga muito. Joga elegante. Joga com o pé nas costas. E sataníssimas. Tirando isso tranquilo. Vai desenvolvendo a conta tranquila. Nível 49. Está intermediário. Se não tem. Outros 5 estrelas vermelhas. Para botar no lugar de se cagã. Deixa ele mesmo. Só uma olhadinha. Se não tem ninguém para atuar. No lugar do Melendoríssimos. Ah. Tem só 13 componentes aqui. Então. Tu que está sem aliança. Venha jogar na Guerreiros Desertores. Chegamos no momento. Aqui de dar uma olhada na defesa. Máximos. Belo jogo de cores. Belo jogo de cores. Aqui está tangando de Cadillane. Como estão emblemados. Com bastante emblemas. Olha o jeito. Ficou com 827 de ataque. Esse Grimm. E a skill é muito boa. É sensacional. Bem posicionado. Essa aqui que podia haver. Ela não tem um outro vermelho. Mas bacana. Dá uma olhada aí. Máximos. E aí. Nas pontas. Os nossos aqui. A Sartana dele está aguardando. Um tabardinho. Pensou bem. Pensou bem. Máximos. Defesa bem pensada. Vamos ver aqui agora. Tote. Tote vem tankando no esquema do Reflectes. E ainda. Muito healer. 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 Tem 48 healers. O Reflect. Essa tática não dá certo. Essa tática não dá certo. E aqui um herói muito lento. Na ponta. Não vai castar nunca. Dá uma olhada aí. Pessoal. Que bata aí. Tote. Tote. Muito healer. Muito healer. Está com 3 healers de ofício. Mais um que não agride. Só reflete. Que é muito lento. Tem que reformular totalmente essa equipe de defesa. Tote. Dá uma pensada aí. Não sei qual é o plantel que tu tens. Mas reformula em sua totalidade. Arwen. Nível 31. Apenas. Então somente. Está aqui. De tank Reflect. Nessa altura do jogo. É o que se tem para fazer. Provavelmente ela não tem heróis melhores. Só dá uma olhada para ver se tu. Já vai pensando em gente para substituir o Kagan. O Kagan não. O Kallen. E o Rotal. Muito ruins. Mais um aqui para entrar no lugar da Sabina. Defesa muito baixa para jogar a defesa. Conduzem ela a óbito meio fácil. Nível 31. Com certeza é o que tem. Mas já. Pensa em substitutos aí. Vai formulando a tua defesa conforme tu vai jogando. Tu vai conseguindo heróis. Tu vai pensando em táticas. Entre outros. E por fim o último membro da Aliança. Guerreiros Desertores. Aliança criada em 7 do 9 do 19. Indispensável. Número para contato. Chutão. Gribão é obrigatório. Guerra. Opcional. Magadogera. Magadogera. Vem tankando de querer. Não é muito bom. Nas pontas dois lentos. Não é muito bom. Cade. E Tiburtos nos flancos. Fica bacana. Com certeza ela está botando o que tem de melhor. Não te apavora muito. O momento de tu te preocupar com defesa não é agora ainda. Vai obtendo melhores heróis. Vai upando. E vai pensando com o tempo a tua tática. Não mais era isso. Meu povo e minha pova. Mais uma edição do Mozinho. Visita a minha Arlen. Como eu falei anteriormente. Vamos citar. Como é que tu faz para participar. Tu deixa nos comentários. O nome da tua aliança. O teu nome. Para eu saber da aliança. Qual deles foi o que me convocou. E aí vai ser sorteado. Não requer likes para essa participação. Vai ser sorteado. Eu vou chegar na tua aliança. a fazer uma análise das defesas dos pessoais ali presentes. Bem focado no plural. Porque no canal Mozinho Games e Trago. Todo mundo participa. Todo mundo se diverte. E a interação com os telespecs. Já sabe o recadinho do Mozinho. Se gostou do vídeo. Deixe um joinha. Um comentário bonito. E ainda. Inscreva-se no canal. Se não for inscrito. Porque eu fui.